Você, sabe qual é o utensílio mais valioso de uma confeiteira profissional? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Loisa Cola, e hoje eu vou mostrar como você consegue padronizar os seus produtos e gerenciar o seu negócio de modo muito fácil. Já se inscreva no nosso canal se você quer aprender cada vez mais e deixe nos comentários quais assuntos você gostaria de ver. Bora lá? A ficha técnica é um dos, se não o documento mais importante para o profissional de gastronomia. Porque a ficha técnica reúne informações essenciais e guiam o nosso trabalho por estabelecer um padrão de qualidade e os processos de produção a serem seguidos. Além disso, é possível ter uma visão completa do negócio, porque a partir dela a gente consegue fazer a precificação dos nossos produtos e analisar o nosso faturamento. Em geral, tem dois tipos de ficha técnica, a operacional e a gerencial. O objetivo final da ficha técnica operacional é te dizer como fazer, é ou trazer como é feito cada receita do seu cardápio. Então ela tem ingredientes, tem a receita, tempo de preparo, rendimento, armazenamento, validade. Essas são algumas das principais informações. Dessa forma, qualquer informação que ajude no dia a dia da produção é válido. Por isso que os métodos de montagem, opção de empratamento, embalagens também podem aparecer nessas fichas. Já a ficha técnica gerencial, ela lida com questões de gestão. Os principais itens são custo do preparo, preço final, margem de segurança, previsão de lucro. Mas e aí, Elô? Qual a ficha técnica a usar? Para as confeiteiras autônomas, eu aconselho a fazer uma ficha técnica que une o operacional e o gerencial. Afinal, a confeiteira faz e vende os próprios produtos. Então é importante você colocar o essencial, pelo menos. A quantidade, o custo de cada ingrediente, o rendimento da receita, o preço final. Mas e aí? Eu posso fazer essas fichas técnicas na mão? Então, manualmente, a gente tem dois problemas. O primeiro é que você precisa revisar sempre para atualizar os valores. E segundo, que a gente corre risco de perder a ficha técnica por mil e um motivos. Por isso, o melhor é você ter um software. A melhor forma de você aproveitar as fichas técnicas é integrar em um único sistema. Por isso que a gente usa aqui o Infobakery. O Infobakery, ele une listas de estoque, listas de compra, as fichas de cada receita, fichas de cada produto. Então, por exemplo, você foi no mercado, você comprou açúcar e você viu que o preço subiu. Em seguida, lá do que você voltou do mercado, você vai na sua lista de estoque, registra quantos sacos de açúcar você comprou e por qual valor que você pagou por cada quilo. Automaticamente, o sistema atualiza as outras fichas técnicas. Ou seja, todas as massas que levam açúcar na receita vão ter um preço final diferente. E, por consequência, cada receita de bolo com essas massas também vão ter esse aumento. É incrível, né? Então, você não precisa calcular nem esquentar a sua cabeça. Eu vou deixar o link do Infobakery aqui na descrição. E aí você me diz, você já faz o fichamento das suas receitas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beijo da Elô e até mais!